Este lugar faz o Triângulo das Bermudas parecer uma piscina infantil. Eles dizem que é aqui que o oceano pega fogo. Chegamos. Onde você me pagou pra te trazer. A pergunta é, por quê? Estou procurando um carro. É um pré-difício! Quando a missão é muito perigosa. Está ali! Os maiores espiões do mundo. Puxa, essa foi por pouco. Pedem ajuda ao time vencedor. Me deseja sorte. Pega eles, bonitão! Relâmpago McQueen. Bem-vindo ao Grand Prix Mundial! Acabei não me apresentando formalmente. Finn McMissile. Inteligência britânica. Tomate. Inteligência britânica. Em breve... Quero sua ajuda. O quê? Numa corrida que vai levá-los ao redor do mundo. Tomo arigatou! Bem-vindos ao Terminal Internacional. Outra vez? Eles vão viver mais emoções. Escuta, isso aqui não é Radiator Springs. Ui, estou vazando óleo. Vou na casinha. Desculpa, moça. Mais perigos... Está ali! Ui! Ai, nem me esquecei! Ai! E mais aventuras do que nunca. Paguim! Pode! Estou te apoiando como você sempre me apoiou. Múltiplos agressores se aproximando de perto. Puxo! Aaaaaaah! Isso aí tem graça. Carros 2 Olha, eu sei lutar um pouco de karatê. Ya! 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 Ah, essa pode ser piada. Breve!